O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores! Senhor, eu quero sempre Te adorar Na Tua presença eu quero estar E sentir a Tua unção em minha vida Quero sentir o mover do Teu Espírito Senhor, eu quero sempre Te adorar Na Tua presença eu quero estar E sentir a Tua unção em minha vida Quero sentir o mover do Teu Espírito Quero sempre estar em Tua presença Como verdadeiro adorador Não tira de mim o Teu Espírito Vem encher a minha vida E transformar do Teu Poder Quero sempre estar em Tua presença Como verdadeiro adorador Como verdadeiro adorador Não tira de mim o Teu Espírito Vem encher a minha vida E transportar do Teu Poder Quero sempre estar em Tua presença 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 Como verdadeiro adorador Quero sempre estar em Tua presença 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 Quero sempre estar em Tua presença